Olha o sucesso aí, meu irmão! Vem! Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de palibota Te assusta, eu sei Sou bem diferente do seu ex Vai, vai, ainda tá machucado aí Vai, vou cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que bruto também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração E pra cantar comigo A mais nova voz da saquejada Chega pra cá, meu irmão Tá ciso da cordão Vem! Bora, Diego! Pesadinha de luxo, tapo junto e misturado Bora, Paulo e meu sanfoneiro Vem diferente dos iguais Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de palibota Te assusta, te assusta Eu sei que eu sou bem diferente do seu ex E ainda tá machucado aí Mas vai cicatrizar Se for preciso eu tiro de mim só pra te dar Deixa eu te mostrar Que mundo também sabe amar Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Leva eu pra você Leva eu pra você Tu não vai se arrepender, não Eu vou cuidar bem do seu coração Eu sei que meu jeitão da roça, chapéu de palibota Te assusta, eu sei